Música Erestim estará representado no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo na Arena Carioca 1 no Parque Olímpico do Rio de Janeiro entre os dias 14 e 18 de agosto. O evento, que reunirá os melhores atletas, terá combates nas categorias Infantil, Cadete, Juvenil, Sub-21, Adulto e Master. Neste centro de treinamentos na capital da Amizade, foram selecionados sete atletas para compor a delegação do Rio Grande do Sul, que contará com mais de 90 esportistas. A equipe de Erestim conseguiu a vaga para a competição que soma pontos no ranking nacional após ser a primeira do interior gaúcho a vencer o Grand Slam do Rio Grande do Sul em junho deste ano na capital. Até a primeira vez que a gente vai com uma equipe grande, com chances reais mesmo de trazer um ótimo resultado lá, nesse campeonato a nível nacional, onde estarão presentes os melhores atletas do país hoje. Mas a chance deles é real e a gente vai lutar por isso. Roger vai disputar a competição pela primeira vez. O atleta hoje, faixa preta, que conheceu o esporte pelo pai, que também praticava a modalidade, está há sete anos no taekwondo. Ah, é uma grande honra, né? Não esperava que conseguiria tão cedo. Fabiana, de apenas 16 anos, conseguiu a vaga pela segunda vez na seleção estadual. A primeira, ela não conseguiu participar do evento devido à falta de patrocinadores. Fator motivante para a atleta estar confiante. É uma oportunidade muito boa, também é uma grande responsabilidade, que é representar o nosso estado e a nossa cidade lá no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro. O orgulho do professor, que também está entre os convocados, como um dos técnicos da seleção gaúcha, para comandar os atletas no Rio de Janeiro. Olha, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho que eu venho fazendo junto à Federação Gaúcha Taekwondo no estado. São quatro anos de trabalho sério, empenho, dedicação e investimento, né? Hoje os atletas, você pode ver, eles têm o sistema eletrônico de competição, que é usado a nível nacional, mundial, eles têm. E eu estava dormindo, e a Federação mandou uma mensagem que eu ia fazer parte do quadro de técnicos, né? Que vão representar o estado no Rio de Janeiro. E a oportunidade grande deles pontuarem o ranking nacional, quem sabe o ano que vem estar entre os melhores classificados do país, disputarem uma vaga para a seleção brasileira. Que isso é inédito para a nossa região. O que a gente está fazendo hoje, eu digo que eles estão fazendo história. O que a gente está fazendo hoje, eu digo que eles estão fazendo história.